Eu ando por cidades de todo tamanho, na condição de palestrante. Não raro, depois de uma palestra, alguém me procura para me dizer que olha Prates, as tuas ideias são muito interessantes, mas para as cidades maiores. A minha cidade é pequena, a pessoa me diz isso. E quando ela me diz isso, eu digo, pequeno és tu, pequena és tu, não a cidade. Uma pessoa obstinada, focada, determinada, ousada, regida pelo princípio do Evangelho de Marcos 9,23, se tu podes crer, tudo é possível no que crer, esta pessoa transforma a cidade pequena num grande palco para ela. E eu me lembrei disso, eu leio nos jornais, que segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil e do IBGE também, que Florianópolis é a melhor cidade para criar filhos no Brasil. Quem disse isso? Quem teve o topete, a ousadia de dizer isso? A melhor cidade para crescer um filho, para fazer o crescer para a vida, sinônimo de educá-lo, é a cidade onde o pai e a mãe estiverem lado a lado, ou o avô ou a avó, adultos, criados para reger a criança para os bons princípios na vida. Aquela educação derrede a puxada, aqueles princípios de ordem militar, a intransigência, o encaminhamento para o bem, qualquer cidade, qualquer cidade. Então, neste caso, São Paulo não serviria para nada. Não se poderia educar uma criança para o bem em São Paulo. É a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Então, este equívoco precisa ser corrigido. Como esperar uma criança bem educada em qualquer cidade, se logo depois do nascimento ela é desovada, numa creche, numa maternal? Hein? Esta criança precisa, até os seis anos, no mínimo, daquilo que Freud chamava de período de molde, debaixo das asas de pai e mãe, para educação severa. Depois, podemos largar a criança. Ela vai voar para a segurança dos bons princípios. Caso contrário, me desculpem a expressão, uma baita frescura. Florianópolis, a melhor cidade do Brasil para educar filhos. Ande na rua, passe no shopping e depois me conte o que é que você vai ver, o que é que você viu. Deus me livre e guarde.